Música Chamo-me Simone Martins, tenho 25 anos Sou Célia Machado Sou João, tenho 25 anos Sou Cláudio Serra Magaio, tenho 25 anos Meu nome é Gerardo Martins, tenho 33 anos Neste momento sou funcionária aqui nos Bombeiros, como operadora de central Sou chefe nesta associação Para além de ser voluntária sou profissional há cerca de 20 anos Entrei para os Bombeiros com 9 anos, para a Fanfarra O meu pai é bombeiro, tinha um tio bombeiro Já vem de gosto, já vem de uma família Entrei para os Bombeiros de vendas novas aos 11 anos Na altura entrei para a Fanfarra Foi um primo meu que me chamou para cá Para vir experimentar a Fanfarra Entretanto fui continuando, quando chegou à idade de começar a fazer serviço E de entrar no corpo ativo Experimentei, gostei, tirei algumas formações E pronto, e depois foi criando o bichinho Isto foi uma coisa de família O meu pai era bombeiro, o meu avô também já foi bombeiro Os meus primos, os meus tios E o gosto faz parte da nossa educação E então ganhou-se o gosto Desde muito pequeno e cá estou É a paixão A satisfação não só a nível pessoal De poder cada vez aprender mais E poder com esses ensinamentos Traduzir isto para a parte prática Que é poder ajudar e cada vez socorrer melhor Saber socorrer melhor Estou nos Bombeiros desde os meus 6 anos Comecei na Fanfarra Entretanto com 14 ingressei na Escola de Caredes Mantive-me até hoje Fui subindo na carreira A nível de motivação Para a malta devido mais Para aqui acho que é o ter o gosto Ajudar o próximo Cá está, é o tal bicho É a tal paixão que se adquiriu E continua a adquirir todos os dias E é um mochinho muito grande O sentido de poder ajudar o próximo Gosto muito do que faço O facto de saber que posso ajudar outras pessoas Para mim tem muito valor Sim, também tenho que vir ao quartel Para saber quais são as nossas valências Também devia ter uma experiência aqui no dia a dia Para saber quais são as situações que ocorremos E como é que é o espírito aqui de trabalho Eu acho que como eu Muitos mais jovens deveriam vir conhecer o quartel Conhecer os bombeiros Saber o que realmente fazemos Uma questão de gosto Lá vi-se para o meu dia a dia Como uma pessoa exaluta Poder ajudar Ser prestável no socorro Perceber como nos ligamos uns com os outros O que fazemos aqui nos nossos tempos livres Porque não vimos só cá em serviço Vimos cá passar algum do nosso tempo também Quem sabe ingressarem pela fanfarra E começarem a tomar o gosto Como muitos de nós tomaram E fizeram carreira a partir daí Para os mais velhos Serve o mesmo conselho Porque sem dúvida O facto de podermos ajudar as pessoas Hoje em dia No país em que vivemos Sem dúvida É uma mais-valia para nós A nível pessoal É uma mais-valia A Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Vendas Novas Foi fundada em 23 de março de 1926 Desde então Foram muitos os homens e mulheres Que engrossaram as fileiras Desta corporação Chegou a sua vez Chegou a sua vez De fazer parte desta família Inscreva-se E aoeste-se Nos Bombeiros Voluntários De Vendas Novas Ah, isto não está fácil Foi melhor até agora Porque desde pequenos É o meu momento A questão de ingressar no corpo ativo Já vem de família Não para o bombeiro Não para o bom Enea 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 O que é isso?